Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículo 34 ao capítulo 11 versículo 1 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim trazer paz à terra? Não vim trazer a paz, mas sim a espada? De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe A nora de sua sogra E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim Quem não toma sua cruz e não lhe segue não é digno de mim Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la Quem vos recebe a mim recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta por ser profeta receberá a recompensa de profeta E quem recebe um justo por ser justo receberá a recompensa de justo Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um destes pequeninos Por ser meu discípulo Em verdade vos digo Não perderá a sua recompensa Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos doze discípulos Partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles Querido irmão, querida irmã, começamos uma nova semana Sendo conduzidos por Jesus a fazer uma escolha Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la Quem se dispuser a perder a vida este vai ganhá-la É a lei da vida que é diferente daquilo que em geral nós aprendemos Mas basta observar a nossa existência E descobrir que a felicidade verdadeira se encontra Quando renunciamos a nós mesmos Quando vamos ao encontro dos outros A felicidade verdadeira só ocorre quando você ama Tomar a cruz, seguir a Jesus Traz uma coragem única diante dos acontecimentos Diante das perseguições Diante das incompreensões A pessoa se abre a uma criatividade muito grande Desde dar um copo d'água para uma pessoa Até o gesto mais corajoso que possa existir A força que vem da ação do Espírito Santo Vai conduzir cada um de nós a dar estes passos Como viver a palavra do dia de hoje? Fazendo a escolha certa Escolher seguir a Jesus Estar dispostos a caminhar com Ele E por causa d'Ele Ao encontro dos outros Levando a boa nova do Evangelho É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida É a palavra de vida e a palavra de vida